Lua de pau A pique, pequeno reino, América Filho de muitas léguas, bandido índio, América És uma palavra solta ou mesmo outra, América Um batuque de meninos de pé descalço, América Contam que Montezuma não foi guerreiro nem foi capaz De defender a terra, o ouro, a prata e muito mais Nem de calar a boca da musa branca de sangue azul Pelos mares nunca dados aos navegantes daqui do sul Contam do feiticeiro, rei das províncias dos carnavais Da mula sem cabeça nos espetáculos de atrás Contam das borboletas, do arco-íris dos temporais Neste reino perdido, sumido, dividido demais Lua de pau Lua pique, pequeno reino, América Filho de muitas léguas, bandido índio, América És uma palavra solta ou mesmo outra, América Um batuque de meninos de pé descalço, América Contam que Montezuma não foi guerreiro nem foi capaz De defender a terra, o ouro, a prata e muito mais Nem de calar a boca da musa branca de sangue azul Pelos mares nunca dados aos navegantes daqui do sul Contam do feiticeiro, rei das províncias dos carnavais Da mula sem cabeça nos espetáculos de atrás Contam das borboletas, do arco-íris dos temporais Neste reino perdido, subido, dividido demais Contam do feiticeiro, rei das províncias dos carnavais Da mula sem cabeça nos espetáculos de atrás Contam das borboletas, do arco-íris dos temporais Deste reino perdido, subido, dividido demais Deste reino perdido, subido, 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 subido e subido